Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, show de MC Hariel e batalha com 10 mil em premiação, quer saber como participar? Arrasta pra cima! 105 FM é sua moleque. Bora pra grande final da BDA na 105 FM, encontro das tribos, certo? Cante MC versus Refel. Já tirou? Cante começa! Chegamos ao grande momento, meus queridos, quero todo mundo conectado, geral de casa chega com nós, eu quero ver, eu quero ver! Cante! Cante! Uh-uh, fica bem, baby. É só os índios mais pesados da tribo que esse gay, isso é batalha! Dá o D! Cê é batalha! Dá o D! Só os índios mais pesados da tribo que esse gay, isso é batalha! Dá o D! Cê é batalha! Dá o D! Uh-uh, assim, assim. Deixa eu rolar aqui. Yo, yo. Tá baixo, tá baixo, tá baixo? Não é aqui. Foi aqui. Yo, yo. Assim, Refel. Oh. Sofri um acidente esses tempos, perdi a memória, fito igual Torreson. Me relembra algumas coisas. Quem é o maior campeão mesmo? Essa daqui eu não podia perder. Cê tá ligado, mano, por tesouro no R.A.P. Você não joa, já tá assado pra você esse clima. O que seria da sua vida se não fosse essa rima? Tá legal, cê não passou no teste. Você é o maior da aldeia, se fudeu, eu sou o maior da Zona Oeste. Acho que não, não conta mentira. Cê tá ligado, tá que mano, se retira. Presta atenção, mano, sério, sua ideia é foita. Truta, você não é nem maior que o Moita. Sou maior que o Moita, tenho mais folhinha que você. Mas cê tem uma coisa que te ajudou a você crescer. Cê tem talento sim, não engana ninguém. Até quando rima mal, você ganha de alguém. Ah, pelo amor, sai daqui e vai compor. Para de chorar, cê é o Refel. Você é o Salvador que é melhor do que você. Sério, meu mano, cê sabia, eu sou jurássico. Cê ficou de fora, eu e ele que é o clássico. Se você fosse monstro memo e fosse fristadeiro. Cê rimava comigo e não citava terceiros. Qual foi que aconteceu? Cê nunca muda, não tá aguentando o sonho e já tá pedindo ajuda. Aí, presta atenção, seu vagabundo. Sem papo de terceiro, cê não entendeu? Cê é o segundo. É isso aí, é só isso, tá de brincadeira. Cê é o segundo, a terça e até segunda-feira. Isso daí só complica na sua história. Legal cê tá o primeiro, não esquece que ajuda na sua vitória. Porque isso te complica, cê não engana ninguém. Mano, como que acontece? Cê acha que cê é quem? Calma, calma, calma! Segura os meninos! Eu falei que o bagulho ia ser o confronto dos gigantes, velho. Duelo, né, Bob? Duelo dos gigantes isso aí, né, velho? É isso mesmo, tio. O bagulho tá doido. Duas pedras brutas aí, lapidadas, amachadadas, né, moleque? Então, sai faísca, né, moleque? Não tem como, né? Batera de rima é isso, velho. O negócio esquenta mesmo e todo mundo se abraça no final. Isso que é importante, velho. Quem sai ganhando é sempre o movimento hip-hop, certo? Show de bola! Bom, gente, ó, fazer o seguinte, tá rolando a votação, meu amigo JP Colosso ali. Então, enquanto rola a votação ali, a galera tá ali votando, eu vou rolar um som pra galera que tá aqui, o som de planta e raiz que a galera tava pedindo. Vou mandar aqui o som do planta, a música nova do planta e raiz pra galera que tá aí em casa. É Rasta Business. O pessoal pediu o som do planta e raiz, então bora aqui, enquanto rola a votação dessa primeira, dessa primeira, moleque. Quem venceu, velho? Galera, estamos na grande final, acabou de acontecer o primeiro round e o vencedor do primeiro round é Kante MC, certo? Satisfação, satisfação. O Kante levando aí... Ô, Kante, tem algum comentário, quer falar alguma coisa? Segundo round ainda. Pô, eu queria agradecer, né, o público, a votação é importante. Ô, Kante. O Refell aí, né, mano? Fala, fala... Há um tempo que eu não rimo com o Refell, um dos maiores mesmo, não só da Zona Oeste, mas, mano, do Brasil, tá ligado? Referência pra nós tudo. Ô, Kante, fala um pouquinho, por que que eu não posso tocar aquela música do BBB? Ah, então, né, mano? Meu pai falou que o pessoal não tem idade pra ouvir, né? Ah, é? É, tô zoando. Mas é... Qual é o nome do seu amor aí, Kante? Senhora Carmen, Dona Carmen. Ô, Dona Carmen, a galera não tem idade pra ouvir. Ai, show de bola. Ainda tá brincando, viu? Aqui pode, viu? Passou das 10 da noite, tá tranquilo, viu, velho? Aqui é... É por isso que é, nós somos primeiro no IBOB, porque a gente faz o que a galera quer ouvir, mano. Não tem jeito. Não, vamos tocar ela cinco vezes, então. Só de bola. Ah, é. Ó, depois eu já vou... Eu vou deixar aqui, baixar daqui, inferno de Kante aqui. O Kante já mandou música nova, a gente bate o papo, mas fala sobre isso. Deixa eu ver. Ô, Refell, quer falar alguma coisa também? Fica à vontade aí, velho. Falar aí também das suas redes sociais, mandar um abraço pra galera aí. Fica à vontade isso aí. Deixa eu ver daqui, Kante. Aí, agora ligou. Enfim, é... Então, mas vocês vão saber, como eu falei naquela hora, Refell MC no Facebook, Refell Refis. Tá ligado que eu mudei, porque tava Renato Felipe, ainda bem que eu já mudei antes do Cuião Dradi, já falou desse negócio aí. Ainda bem que tirou. É... E é isso, rapaziada. Também acompanhar a Guia Corp e tamo junto, mano. Show de bola, Bob. A partir de agora, nave espacial 105 FM é sua, meu mano. 1 a 0, Kante. Vamo iniciar agora o segundo round da grande final, certo? Quem começa é... Eu, Refis. Refell no ataque, certo? DJ do França, solta a nós! Renato Felipe, ele é muito bonito. Bate-se cara do treco! Bate-se cara do treco! Bate-se cara do treco! Bate-se cara no treco! Mano, sempre foi a mesma fita instável, cante e ganha sem rima nada é inevitável. Mano, isso acontece e você treme. Ganha o roubado que quem era pra taqueiro WM. Hey, jamais vou esquecer o que me faz vencer Mano, pode falar que esse é meu reino Cê falou sobre isso O que me faz vencer sem pinto de fé Em nove horas de treino Nove horas de treino, capaço Treinando, treinando e ainda erra o compasso Mano, o que acontece eu te deixo em pedaço É por isso que eu chego e jogo em solo descalço É a mão de Deus, rap, você tá ligado com o compasso Eu pico, você tá ligado, seu crânio já tricou Mano, arranco seu pescoço igual eu arranco seu pico Você sabe, mano, que eu brinco bom e só capa no compromisso Você tá omisso, meu camarada, mais uma coisa aí Ops, seu soco tá calado Sabe que você repete toda a sua palavra quando faz assim Nunca muda, sempre você paga a mesma fita E tá ligado agora, precisa de ajuda Ele tá acelerando, cê sabe, moleque, que eu falo aqui nessa batida Que que adianta repetir se suas palavras é repetida Ô, man, você sabe eu vou além, good deal Compasso, otário, cê acabou de errar também Cê tá ligado, mano, presta atenção que você só deu vacilo Ô, Renato Felipe Escudeiro, tá zoado o seu estilo Não tá zoado o estilo Já tem combate Errei pra te dar chance de você jogar com empate Mas não joga agora, cê sabe, comemora Não adianta, cê perde a batalha até se tem gol fora Presta atenção, true, mestra, você perdeu Quem tem que te dar o empate sou eu Cê não lembra que você se fudeu Cê tá ligado, já passou das dez, pode falar palavrão Tá tudo bem, meu mano, cê sabe que seu verso aqui já foi em vão Pum, 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 pum Moleque Desculpa o palavrão aí, saiu só querer Esquece, esquece Esquece, moleque Melhor a conta pra ter estourado É isso aí, família Esse foi o segundo round da batalha entre Cante e Refel Refel no ataque, Cante na resposta DJ do França na picape, certo? Certo, Bob Enquanto a galera vai votando, Bob Mandar alguns abraços aqui da galera que tá aqui no Facebook Aqui, ó, vamos lá, aqui ó, Stephanie Ela falou assim, Lauanda, ela tá aqui curtindo É, Paula Castilho também falou, nossa, da hora O Caio Oliveira, Guarulhos na área O Kleber, falou, Cante domina aí, ó O Lucas Assunção também falou, Refel nessa tá amassando Cante, outro patamar, é o Caio Oliveira falando O Lucas Assunção tá falando que deu Refel Aí o Caio Oliveira falou assim pra chamar também o Krauk também O Lucas Assunção falou que assim, tamo junto O Vinícius Corrêa falou, deu o Cante Aí o outro já falou, deu o Refel Aqui também a briga tá feia, viu? Aqui no Facebook aqui também, ó Ó, o Vitor, o Wilberto, o Wilberto Vuoni falou, deu o Refel Refel aqui Bruno Borges falou, salve, salve, ninguém dorme Manda um abraço pra eu aí, é o Vinícius Corrêa, valeu Lembrando que a votação que tem validade é a da Twitch na Batalha da Aldeia, tá? É twitch.com, Bob? Twitch.tv PTV Barra Batalha da Aldeia Corre lá, porque a votação só tá sendo feita por lá, hein, gente? Ó, o Mike Patrick falou, Paulinho, os caras mandam muito Valeu, Mike, obrigado por você tá gostando aí, ó A Luísa Mello falou que ama o Cante Falou que te ama aí, Cante, a Luísa Mello aqui, ó A Stephanie Jade falou, tamo junto, depois rola um rapa aí, valeu O Lucas Queiroz falou, um abraço pra galera de Jandira Jandira tá em casa, hein, valeu a galera de Jandira O Renato tá lá em Araras, curtindo aqui, obrigado, viu, Renato Pela audiência É, quem mais aqui, ó Cante, é... Mandou bem, precisa depois só aumentar o mic dele depois Depois o Colosso aumenta um pouquinho o mic dele Lá pode deixar que o Colosso dá uma aumentada É, quem mais aqui, ó O Renato Curtolo falou, ninguém dorme, hein, Paulinho A Raquel Charques também tá lá em Jandira Tamo junto e misturado Lembrando que nós estamos ao vivo pela 105.1 FM Estamos ao vivo também pelo Facebook Facebook do Encontro das Tribos Oficial Na Twitch da Batalha da Aldeia E também pelo nosso canal do YouTube Encontro das Tribos TV Já temos o resultado aí, Jão Terceiro round na casa A Raquel levou o segundo, certo? A Raquel levou o segundo Então, terceiro round, Bob? É, último round da noite O que vai decidir quem será o campeão, hein? Ô, Bob, antes de você chamar o último round da noite Fala um pouquinho sobre o sorteio Que vocês estão fazendo Do carro, videogame, prêmio em dinheiro Fala um pouquinho pra galera como funciona Aonde que a galera consegue comprar, votar E ir lá comprar o bilhete pra concorrer o carro É um Renegade, Bob? É isso mesmo, Fabinho Não podia ser um Fusca, não, mano Chegou amassando logo de Renegade Daquela forma, tio A Batalha da Aldeia fez uma parceria pesada Com a empresa Sorte Ao Vivo E dia 15 de maio, daqui a um mês Iremos fazer uma live show Com Batalha de MCs Premiação de 10 mil reais A primeira vez que a Batalha da Aldeia Vai conseguir fazer uma premiação dessa Sabe, é uma parada histórica Pela primeira vez também Vamos fazer um show de MC Hariel Nessa live que vai ser linda E também vai rolar sorteio De um carro zero quilômetro Um PC Gamer E um iPhone 12 Pra participar do sorteio, meus queridos Corre lá no Instagram da BDA Batalha da Aldeia Lá vai ter o link No nosso perfil Que vai te direcionar Pra você garantir o seu número da sorte Fechou? Então dia 15 de maio É o esquenta da BDA 5 anos Obrigado de coração, Paulinho Ô, Bob Então a galera Quanto que custa cada número, Bob? Família Pra você ganhar um prêmio De 70 mil reais Outro de mais de 5 mil E outro de mais de 5 mil Você vai pagar apenas 20 reais, mano Pro número, velho 20 reais cada número O cara vai lá então Na build da Batalha da Aldeia Tem um link Que direciona ele pro site Onde ele consegue fazer a compra desse número, certo? Exatamente E aí ele concorre a um Jeep Renegade Isso É aquele que você postou lá no Instagram Exatamente Fazendo um videozinho com o lobo lá É Que isso, hein, mano? Vou comprar o meu daqui a pouquinho Sai daqui, eu posso? Claro, mano Eu posso Entrei lá, paguei, comprei Eu posso Tem que ter comprovante já era, tio Da hora A parada é a seguinte Cada número concorre aos 3 prêmios Então se a pessoa comprar 2 números Ela tem 6 vezes chance de ganhar, tá ligado? Então vai multiplicando Então demorou, então No Instagram da Batalha da Aldeia tá o link Isso Lá no build da Batalha da Aldeia no Instagram Corre lá, galerinha Ó, eu vou segurar um pouco a audiência, tá ligado? Antes de você chamar o terceiro round, né? Mas ó, abraço pra galera que tá aqui no YouTube No canal do YouTube do Encontro das Tribos Ó, a Ivy tá falando assim Cante, cante, cante O Dicas Quer, falou Refel, Refel, Refel O Rafa Moreira Não, Rafael Moreira Não é o Rafa Moreira, não Não é o Rafa Moreira Eu lembrei na hora Eu lembrei na hora, velho Quando eu ouvi eu falei errado Eu lembrei na hora É, o meu show é Mas não joga o microfone aqui não Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Eu lembrei na hora Falou Refel, Refel É, a Sandra Sueli Falou cante, cante, cante O Favela Chique Falou top A 105 Fez a gente matar Saudade das batalhas Aí tô falando A galera realmente Tá querendo matar saudade Diadema na área O Reginaldo Lopes Estamos em Diadema Aqui nos estúdios da TV Diadema, meu mano Quem mais tá aqui, ó É, a Sandra Sueli Falou cante Bem louco, mano Jandira Zona Oeste O Jonas Valeu, obrigado Paulinho Correri Bob 13 Que conexão monstra É o Lucas Valeu, meu mano Tamo junto É, quem mais aqui, ó O Ricardo Francisco Falou assim Voz já é de monstro Nos rádios Paulinho e Bob 13 Que Deus continue abençoando também No YouTube, Facebook Tamo junto, meu mano Lá de casa É o Brisa É o Brisa Brisa de Cajamar Tamo junto e misturado É, deixa eu ver quem mais aqui, ó O pessoal tá pedindo também aqui O Krauk e o Andrade Também na próxima batalha Aqui também Tamo junto Da hora Um a um É o Marcelo Batista Falando aqui também Paulinho, um abraço Pra todos os irmãos aí Conectados nessa vibe, mano Que da hora Refel foi o melhor É o Dicas Que eu já falei O Henrique Padro É, Henrique Prado Falou Refel foi o melhor Valeu, mano Todo mundo que tá aí No youtube.com Barra Encontro das Tribos TV Paulinho, eu quero um boné Desse daí Beleza? BDA na 105 É da hora O Marcelo Batista Pessoal em São Roque Na sintonia A Thaís Pedroso Amassa, Cante A Ana ajuda Pra você amassar No próximo round aí Então bora Então, Bob A partir de agora A nave espacial 105 FM É sua, moleque Chegamos ao grande momento Grande final Da BDA Na 105 Certo Encontro das Tribos Cante MC Versus Refel Último round Terceiro round Pra definir quem será o campeão Cante começa Boa sorte, meninos Eu quero ver Eu quero ver Aí, puxa a vibe aí Puxa a vibe, monstro E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem HIP HOP HIP HOP Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem HIP HOP HIP HOP 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 Assim, assim Refel Cê falou que eu ganhei roupa Do WM Ô meu compadre Cê só ganhou dele Porque decorou o CPF do Andrade Qual foi? Cê tá ligado? Que o plant te arrasa Então agora eu mando Sobe, derrota Para o Seas Não falou nada com nada Tentou, tentou E saiu com voz tropeçada Mano entende um pouco da levada Que quem faz por amor Nunca vai cair contra a rima decorada Pode ver, meu mano Que eu nunca vai Eu tropeço Tropeço assim Eu evoluo E nunca caiu Cê tá ligado? Mano, presta atenção tu Porque você morre animado Igual o Caio Cê só tropeça e não cai? Que ideia maluca Por isso é cabeça dura E na vida eu não aprendi nunca Teimoso, orgulhoso E ainda invejoso E se falar que cê ganhar Essa batalha É mentiroso Para com isso, mano Para de enxorar Que assim não topo Daqui a pouco Seu choro vai encher meu copo Pelo amor de Deus, meu mano Eu animo o baile Cê ainda não percebe Eu quis estudar Que é freestyle Aê, não vou encher seu copo E não arrisque Porque não divido meu copo Com pessoa que não vive drink Então, cê entende Tá sem a sua sorte Bebendo seu suco Baforando luto em corote Viu como você é comédia Embejoso Sem maldade Acabei de dividir com você É um sinal de humildade Cê poderia tá com sede Cê deu falha Eu poderia te atrapalhar Pra ganhar essa batalha Cê dividiu sim O problema não é só seu Até que eu sei O suco é do estúdio Não é só seu Então, cê tá sabendo E cê não mete o louco Isso não é ser humildade É sempre olhar pro outro Blum, 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 blum Muito bom, velho Muito bom, velho Muito bom Chambra, papai Essa foi a grande final Refel e Cante, certo? Muito bom Pra finalizar Ó, enquanto a galera Vai votando Lá na Twitch Da Batalha da Aldeia Que é Twitch.net, né? Twitch.tv Barra Batalha da Aldeia É Twitch.tv Barra Batalha da Aldeia DJ Segura aí um pouco o beat Nós vamos rolar aqui um Bob Marley War Pra galera ir curtindo Tirando uma onda aqui Que daqui a pouquinho Nós voltamos aí Com o campeão, né, velho Se não empatar, né? Aí, família de casa Muito obrigado Muito obrigado a todos vocês aí Que estão conectados Na 105 Através da rádio Pelas plataformas de Facebook E Twitch Da Batalha da Aldeia E Encontro das Tribos Certo, mano? O bagulho é o seguinte, mano Primeiramente Parabenizar os quatro MCs Que vieram aqui hoje WM Andrade Kant E Refel, mano Tamo junto, velho Molecada aqui, ó Perpetuando esse momento E dando continuidade nos trabalhos Não deixando a peteca cair, velho Agradecer toda a equipe aqui Do encontro Mas, mano Vamos ao que interessa, velho Segundo a galera de casa O campeão Da segunda edição Da PDA Na 105 FM Ô, Bob, Bob, Bob Calma, calma Oi, oi, oi Só explica pra galera Que a votação É pela Twitch, tá? Não somos nós que escolhemos Não somos nós que escolhemos A votação foi feita pelo público Lá na plataforma Twitch, tá? E o campeão da noite foi Kurt MC Show de bola, velho Show de bola Mas parabéns pra todos aí Parabéns, Kurt É... No golpe eu não volto nunca Mais Vou dar-se o preconceito Dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca Cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrego o pente todo Pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Não sou também